Fala meus amigos, tudo bem? Mais um carro dos meus parceiros da BM Autos. E lá é assim, antes do carro ser vendido para o cliente, vem aqui para a desamassa, para tirar qualquer amassadinho, qualquer riscadinho, fazer o pacote de amandinando cerâmica, higienizar por dentro, enfim, deixar novo para o próximo dono. BM Autos, tamo junto, qualidade desamassa e BM Autos tem para ninguém. BM Autos, tamo junto, qualidade desamassa e BM Autos Fala meus amigos, tudo bem? Estou aqui com o Brunão, da BM Autos, veio buscar a Evoque, está prontinho aí. Gostou demais o serviço, irmão? Perfeito, né? Carro padrão 5% e padrão desamassa. Padrão desamassa. Higienizou, cristalizou, olha, já está vivendo, hein? É isso aí, pessoal. Lá na BM Autos, os carros antes de ser vendidos para um dos clientes, vem aqui para a desamassa dar um talento, deixar com aquele brilho lindo demais. Irmão, obrigado para os clientes da desamassa, desamassa e BM Autos, tamo junto, hein?